Já são quase três Sinto-me afogar Naufrago na dor Sem adormecer, sem acordar Eu ainda lembro, ainda vejo Ainda sinto o seu olhar No meu campo, no meu mundo Num quarto escuro, só apagar Esperando o dia amanhecer de novo Já não sei quem sou Já não sou quem quero ser Afastei de mim Vendo assim, tão sem você Vou me levantar Recolher meu pranto em vão Devo acreditar que em outro lugar se fez solidão Eu ainda lembro Ainda vejo, ainda vejo Sinto o seu olhar Eu ainda lembro, ainda vejo Ainda sinto o seu olhar No meu campo, ainda vejo No meu campo, no meu mundo No meu campo, no meu mundo Num quarto escuro, só apagar Esperando o seu olhar Esperando o dia amanhecer Vai saber Vai saber, vai lembrar E sorrir e sorrir E sorrir e chorar Vou sentir o seu olhar No seu pranto, meu canto No teu sonho No teu sonho No teu sonho, meu mundo No teu sonho, meu mundo Agora é um jardim a brocar Aonde eu possa começar De novo Ainda lembro Ainda lembro, ainda vejo Ainda sinto o seu olhar No meu campo, no meu mundo Num quarto escuro, só apagar Esperando o dia amanhecer De novo